Um momento histórico para as mulheres do Brasil, um momento histórico para o vôlei de praia brasileiro. É o terceiro match point. Daí a Jaqueline, belo saque, pode dar defesa. É ouro para a Jaqueline Sandra. 12 a 6 feçam o jogo. O Brasil é ouro a quem aponta a vitória de Jaqueline Sandra. Ouro para a Jaqueline Sandra. Ouro para a Adriana e Mônica. A festa é brasileira. Olha que imagem bonita. Olha que imagem bonita. O Brasil no pódio. No lugar mais alto com a Jaqueline Sandra. Mas a medalha de prata, suada, disputada. Essa dupla que saiu da repescagem para a Adriana e Mônica. Aí a explosão da Sandra. A comemoração da Sandra. Não perde mais o Brasil essa medalha de ouro.